Deixa eu lhe contar aqui duas situações para a gente já entender aqui. Primeiro, um sonho meu era ter no ensino médio matéria de direito. Noções de direito constitucional, direito do consumidor, eu acho que deveria ter, até porque tem concursos hoje nível médio, que é só matéria de direito. Deveria já ter no ensino médio uma grade de direito. Alguma coisa como uma introdução. Uma introdução ao direito constitucional, entender os direitos. Eu sou defensor disso, conto com o senhor para a gente levar essa mensagem para cada vez mais, mais pessoas. Os próprios professores que vão fazer o concurso vão se deparar pela primeira vez com a legislação. Com matéria de direito. E a legislação deles, né? Legislação da educação, que é a IDB, o ECA, o PNE. Que não estuda na parte da formação de licenciatura? Não tem grade de legislação disso? Na verdade, não com essa ênfase. Eu fiz uma pós-graduação de educação. O que me habilitou muito para dar aula de legislação da educação é que eu tenho uma especialização exatamente em direito educacional. E é tudo que é voltado da área de direito para a educação. O que me ajuda muito a dar aula de direito. Eu tenho noção ali, além de artigo, inciso, linha, parágrafo, caput. Além disso, é de como se dá o conceito da lei. Como ela se aplica, princípios. Uma dificuldade que os professores concurseiros, os professores da área de educação que se preparam, é que eles vão se deparar pela primeira vez com a Constituição Federal de 88. Lá o artigo 25, 214. Pela primeira vez com o ECA, que é o Estatuto da Criança e Adolescente, que com toda a certeza que há nesse universo, vai ter prova de concurso só sobre IDB e ECA. Com tudo que há de curso, com certeza. Mas essa leitura, Fábio, não é uma leitura agradável. Não é uma leitura... Poxa, eu estou lendo aqui como se estivesse lendo um jornal, uma prosa, um texto de Machado. Não, a leitura da letra da lei seca. A lei pura, né? Ela não é animadora. E aí, se a pessoa não tem essa familiaridade, essa habituada... Porque, Fábio, eu disse isso aqui uma vez, no outro podcast, eu vou repetir aqui agora. O professor não acorda de manhã e fala... Vou ler a IDB para passar o tempo. Não faz isso. Ninguém acorda de manhã e diz... Sábado à tarde. Estou fazendo nada. Vou ler os princípios constitucionais da educação no Brasil. Não lê. Então, essa dificuldade, a gente... Quando nós ensinamos, damos aula sobre esse tema, sobre legislação e educação, a gente parte do princípio, bem do básico mesmo, de que a pessoa ainda está sendo introduzida. Então, a linguagem é diferente, a linguagem... Porque se você, que é professor, for tentar do nada, de uma hora para outra, estudar isso sem uma orientação, é mais difícil. Consegue? Com dedicação, com tecnológico mesmo, faz ali a técnica Pomodoro, faz ali os mapas mentais que a gente gosta bastante. Dá para estudar? Dá. Mas você, com B orientado, é melhor. Você falou que, Adriano, eu vi uma sua aula e você diz, ó, esse artigo é importante, você precisa... Existe. Eu digo agora, artigo 12 e 13 da NDB. Isso despenca em prova de concurso público. Anota aí, gente. Já anota aí. Anota o artigo 12 e 13 da NDB. Você pega o seu material, pega uma caneta vermelha, artigo 12, você faz um coraçãozinho, só funciona se for caneta vermelha, tá? Olha, olha. Faz um coraçãozinho, porque é extremamente provável que caia... E sabe o que está escrito lá? A função da escola é a função do professor. A responsabilidade da escola e a responsabilidade do professor. Artigo 12, responsabilidade da escola. Aí está lá, tem que fazer isso, 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 isso. Responsabilidade dos professores. A gente não... Bora logo falar, mestre. Vai ser a questão 37 da prova da CEMED, quem pegar a prova branca. Quem pegar a prova... Você é preso, senhora que não vem a questão 37 disso. Fábio, eu estou ouvindo uma iluminação aqui agora. Está vindo aqui, o Sol está se alinhando com Júpiter, com Saturno. Essa vai ser a questão número 26. Olha aí, olha aí, olha aí. Fábio, se cai a questão 26, vai surgir. Gente do céu, o que o pessoal vai achar? Ei, vocês têm acesso não, gente? É brincadeira. Olha, isso aconteceu. Você só sabe, na ascensa, na ascensa, Manaus, caiu tudo que a gente deu, né? Inclusive, teve questões idênticas, né? Idênticas. A gente fez até uma brincadeira, estava eu e os professores, né? A gente gravou uma live no escuro. Gente, a gente está fugindo aqui, a polícia está atrás da gente. Cara, foi muito legal. Cara, foi muito legal.